Cada pessoa que conheceu o Brasil, certamente sairá do Brasil com uma imagem melhor do que a imagem que ele entrou no Brasil. Um casal de turistas estrangeiros foi atacado dentro de uma van. Os bandidos espancaram o homem e violentaram sexualmente a mulher. E aí, tô drogado de merda no meio da rua, você é um vagabundo e quem paga sou eu. Vou beber minha tua droga, seu crack, mas você não vai matar mais um dos meus. É comunista, poder no país, é um mundo corrupto que não sabe o que diz. É só vagabundo dizendo que agora tá bom pra morrer o seu cu. Acertei o bandido extorsado, o pai de essa guerra é liberado. Um de bom é o caralho, eu não vou me esquecer, um de agora é vagabundo que vai morrer. Que bom é o povo, sacrifica o poder, o povo, o povo, o trolador ficou por lá de dinheiro. O direito é de mim, trabalhando, recorrendo o suor e não de vagabundo que fique de menor Eu quero dizer que eu vou me orgulhar, eu quero dizer que o dia vai dar Eu quero dizer que eu não vou mais te ver, mas é só foi de tudo que vagabundo pra ver Eu quero dizer que eu vou me orgulhar, eu quero dizer que o dia vai dar Eu quero dizer que eu não vou mais te ver, é que só vou se enorme de qualquer poder Eu quero dizer que eu vou me orgulhar, eu quero dizer que o dia vai dar Eu quero dizer que eu não vou mais te ver, mas é só foi de tudo que vagabundo pra ver Afa merda, porra! É um cílio bandido pra que quer matar, já tem um cílio de ponte pra que quer trabalhar Droga pode comprar, mas não vou vai te vender, é um imbecil pra você se cobrer É um herói do sexo, uma adrenal, é minha indivídua, isso é normal E na vida de preto, fechando o sal, cheirando o toque, o final puxar, cheirando o que é mal Mas tem idade um novo pra imbecil você, mas não tem caminho pra que bala morrer Futebol é caralho, não vou me esquecer, porque agora é vagabundo que vai perecer Eu vou no sacrifício e poder rodo, eu não vou atrás de algum rato de efeito É de que trabalha, mas correram suor, e não de um vagabundo que se diz menor Eu quero dizer que eu vou me orgulhar, eu quero dizer que o dia vai dar Eu quero dizer que eu não vou mais te ver, mas é só foi de tudo que vagabundo pra ver